Há dezesseis séculos, existia um príncipe em Palava. Ele esperou por nove anos. Ele arrancou o seu próprio braço esquerdo. Foi assim que se originou o agora famoso Namastê com uma única mão. Até hoje essa escola existe. Há cerca de quinze séculos, existia um príncipe em Palava. Ele se tornou um monge. Ele estava imerso no que estava fazendo, atendendo aos desejos do seu guru, que lhe disse, vá para o norte e divulgue isso. Ele foi para o norte. Foi tanto para o norte, ao ponto de chegar na China. Quando ele chegou lá, a notícia se espalhou de que o discípulo de Buda, ou alguém que está profundamente imerso nesse caminho, estaria vindo nesta direção. Então, o imperador Hu, que aspirou por isso a sua vida inteira, que construiu salões de meditação, jardins, tudo pronto, e traduziu todos os ensinamentos budistas para a língua local, manteve tudo pronto para a chegada de um mestre. Agora, quando ele chegou, o imperador Hu já tinha mais de 72 anos de idade. Ele foi até a fronteira do seu reino para receber Bodhidharma. Bodhidharma não se impressionou. Claro que ele precisava de descanso e comida, mas não se impressionou com a grandiosidade da recepção. Porém, recebeu as boas-vindas e sentou-se. E no momento em que se acomodaram, o imperador Hu disse, posso lhe fazer uma pergunta? Bodhidharma disse, certamente, pergunte. Então ele perguntou, eu construí tantos salões para meditação, preparei tantos jardins e fiz tantas traduções, eu fiz de tudo para espalhar a mensagem de Buda nesta parte do mundo. Eu conseguirei alcançar Nibbana? Nibbana significa nirvana, ou mukti, ou iluminação. Bodhidharma olhou para ele, encarou-o com seus grandes olhos e disse, o quê? Você? Nibbana? Você irá queimar no inferno mais profundo? Alguém acabou de recebê-lo, deu-lhe tudo, deu-lhe comida, e agora fala isso? Ele disse, não há nenhuma chance para você, porque pelo simples fato de que enquanto está fazendo tudo isso, você fica contabilizando quantas coisas você fez na sua vida, você não chegará a lugar algum, e ele foi embora. As pessoas tentaram segurá-lo em vários lugares, mas ele simplesmente foi embora. E ele se aproximou de um templo Shaolin, mas não entrou no templo. Ele foi e se sentou em uma caverna próxima. Então, quando Bodhidharma foi e se estabeleceu na caverna, o general Shen o seguiu querendo ser seu discípulo, porque ele ouviu que Bodhidharma era um especialista em kalari, um mestre de kalari, mas Bodhidharma não dizia uma palavra. Ele esperou por nove anos. Então, Bodhidharma saiu e entrou no templo. O general Shen o seguiu implorando por favor aceite-me como seu discípulo. Bodhidharma disse isso só acontecerá quando a neve se tornar vermelha. Então, o general Shen, em um ato de coragem e sacrifício, arrancou seu próprio braço esquerdo e o girou à sua volta. E toda a neve ao redor ficou coberta com o seu sangue e congelou-o na neve. Bodhidharma olhou para aquilo e ele não tinha mais como afastá-lo. Ele o aceitou como seu discípulo. O general Shen foi treinado em kalari. Tornou-se um mestre a sua própria maneira. Foi assim que se originou o agora famoso namastê com uma única mão. Até hoje eles ainda o fazem. Isso veio do general Shen que tinha apenas um braço. Ele fazia o namastê assim. O kalari é considerado a mãe de todas as artes marciais. Agastya Muni criou este kalari como uma forma de arte para que os yogis e os sadakas pudessem se defender contra os animais selvagens. Foi daqui que as artes marciais foram para a China quando o Bodhidharma viajou e fundou a primeira escola Shaolin. Até hoje essa escola existe e continua indo bem. Eles fizeram várias modificações mas os princípios fundamentais vêm do kalari. Isso não é um processo de combate em sua essência como outras artes marciais se tornaram. Ele é essencialmente uma disciplina, um tipo de versão exuberante das práticas iógicas, usando o corpo de várias maneiras diferentes, o que também aprofunda a compreensão sobre a sua própria composição física e psicológica e também sobre o sistema energético. A CIDADE NO BRASIL